O verbo se fez carne e habitou entre nós. São João Evangelista, quando ele abre o rico evangelho dele, João usa esse princípio na abertura do seu evangelho. Os profetas se pronunciavam, até escrito, é verbo. Agora o verbo deixa de ser só palavra e habita no ventre de Maria e se estende no mundo. A maternidade de Maria trouxe para nós a grande riqueza de um Deus presente vivo no meio de nós. É na ternura do berço de Belém que o rosto de Deus nunca mostrado à humanidade em todo o Antigo Testamento se mostra agora no novo e abre um novo tempo para nós. A ternura do rosto de Belém, a criança no berço de Belém, ela vem com um choro que anuncia que ele está presente. Ele se abre num sorriso que faz com que todas as nações, os reis das nações, os pastores, as pessoas simples, as pessoas importantes, elas percebem nesse rostinho de ternura, um Deus presente no meio de nós. Veio viver em tudo a nossa condição humana, menos do pecado, para nos ensinar a perfeição que na vida nós trazemos também em nós, homens e mulheres de boa vontade. Esse é no dizer do anjo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. A humanidade se alegra, nós nos repartimos com nossos bens, nos tornamos acolhedores de todo o ser humano, de toda e qualquer situação e condição. Essa é a alegria do mundo. O mundo nos favorece momentos de prazer, de alegria, de fraternidade, de festa. O Natal é uma festa sentida em todo o nosso continente latino-americano, porque é verão, as crianças têm as férias, os feriados nos fazem juntar-se num país tropical, no calor do verão, as tantas alegrias que se juntam ao Santo Natal. Que o Natal nos permita a nessa vivência bonita e fraterna, desse colorido que se apresenta para nós, o espírito festivo, num dom natalino, a alegria de Deus presente em cada um de nós. Que a graça de Deus, ela nos acompanhe sempre, num ser que era verbo, agora é um ser que é Deus. Deus filho, Deus é pai, Deus é espírito. Pela ação do Espírito, nasce o Filho de Deus, se torna verbo no meio de nós. Cristo vive presente em cada um de nós. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!